Nós vivemos nos últimos dois anos uma mudança muito radical no mercado de fertilizantes e, na minha opinião, nós vamos começar a ver esse mercado se estabilizar num padrão mais normal, digamos assim. Aquele boom, o preço das commodities, antes da crise de 2008, levou os preços das matérias-primas para níveis inacreditáveis. A crise veio, as empresas tinham pago os seus produtos, preços absurdos, houve um violento corte de crédito, as empresas se viram muito endividadas e começaram a vender, a fritar seus estoques e os preços cederam violentamente. Passamos 2009 inteiro nesse processo de perda de valor das matérias-primas, de enormes perdas na indústria de fertilizantes e baixando rapidamente os custos da matéria. Na minha opinião, acho que o fundo do poço desse processo foi mais ou menos por volta de novembro do ano passado. Não vejo fundamentos de mercado para retornar àquela crise, àquele momento muito crítico. A partir de então, os preços tenderam a encontrar um novo equilíbrio. Acho que os preços de potássio e nitrogenados estão bem equilibrados. Nós assistimos uma alta nos preços dos adubos fosfatados. Os adubos fosfatados, essa alta, eu tinha um pouco de dúvida se ela era consistente, acho que caiu um pouco, mas tem mostrado um patamar estável para os próximos meses. É aí que eu acho que a gente está encontrando uma lógica mais estável. A gente percebe isso por uma série de razões. Uma delas, um exemplo, é que para hoje trazer produtos de fora do Brasil, você volta a ter que fazer contratos mais longos, não mais aquela coisa que apareceu em 2009, que era conseguir matéria-prima em tudo que é lugar do mundo, rapidamente, em 15 dias estava no país, etc. Nós estamos num mundo mais estabilizado, de contratos mais alongados, a indústria se organizou melhor também, o crédito voltou um pouco para todo mundo. Então, é um ano de maior estabilidade. Não vejo espaço para grandes volatilidades de preço de matéria-prima, salvo uma nova crise gigante, etc., que eu acho que, sim, as coisas não estão tão bem, mas dificilmente será uma crise nas proporções de 2008. Além disso, vale lembrar, os preços dos grãos, os principais grãos, que são balizadores para o preço dos fertilizantes, estão relativamente estáveis. Eu diria até hoje, com viés de alta nos mercados futuros, acho que isso vai acumular com o tempo. Então, também não tem um fundamento de preços agrícolas despencando para que os insumos caiam atrás. O meu sentimento, então, é que é um ano mais estável, é um ano que o Brasil vai reproduzir um volume de vendas, acho que vai ser superior ao ano passado. No Rio Grande do Sul, acho que é muito parecido com o ano passado. E, portanto, as variações de preço que nós vamos encontrar são muito menores do que nós vimos. Eu quero sempre lembrar, é claro, é um produto, especialmente no Rio Grande do Sul, que 100% do fertilizante é importado, você tem variações de preço que vem da taxa de câmbio, que é bastante volátil esses dias. também tem variações de preço na matéria-prima, isso é normal, mas não vamos assistir 300 dólares de variação de preço, isso aí já acabou. Coisa de 20 dólares para cá, 20 dólares para lá, isso sim acontece, seguirá acontecendo, é normal do mercado, mas já era normal, está dentro de uma coisa mais razoável. Acho que esse basicamente é o cenário que eu estou vendo aí com o mundo dos fertilizantes nesse 2010, 2011.